O Belo está concentrado na cidade de Pedra Dourada, em Minas Gerais, para a partida contra o Tombense pela segunda fase da Copa do Brasil. Ontem a equipe do Evaristo Pisa realizou um treinamento físico e tático num campo próximo ao hotel onde o time está hospedado. Uma possível mudança pode acontecer, que seria o retorno do volante Marcos Vinícius, que deve retornar à equipe após cumprir suspensão. A partida entre Tombense e Botafogo da Paraíba acontece às 7h15 da noite.